Tivemos agora nessa segunda fase do trigésimo exame de ordem aquela, depois de eu ponderar bastante, na verdade, e passei um tempão ponderando, já era para ter falado nisso semana passada, mas eu fui olhar, fui pesquisar, é simplesmente a pior questão de prova de segunda fase de todas as disciplinas que alguém já concebeu no exame de ordem. A questão é terrível. Sabe por que ela é terrível? Porque ela está muito bem construída. Quem fez essa questão entende muito do assunto. A questão está certa e a questão está errada. É um peguinha assim inimaginável que eu levei um tempo para analisar, porque se fosse na hora da prova eu teria errado, como a maioria dos candidatos errou. A questão é terrível e a banca tem que abrir o gabarito. Tem gente pedindo anulação e eu entendo que não vai anular. Porque a questão tem um aspecto de não estar errada. Mas, pela sua natureza, o gabarito tem que ser aberto. Tem que aceitar mais de uma resposta, especialmente aquela que os candidatos foram induzidos a fazer. Vamos entender do que eu estou falando. Olha só. Nós temos aqui o enunciado. Eliana, 21 anos, é filha de Leonora, solteira e foi criada apenas pela mãe. Eliana, que é a filha, é maior de idade, tem 21 anos. A jovem não conhecia nenhuma informação do seu pai biológico. E aí, Leonora, pulando aqui, Leonora, ajuizou a ação de investigação de paternidade e já me foi citado. Quem ajuizou a ação foi a genitora, a mãe, e não a filha, Eliana. O erro que pegou todos os candidatos está aqui, no fato de que foi a mãe e não a filha a ajuizar a ação. E a legitimidade ativa, a ação de prova de filiação compete ao filho. Como ela é maior, isso é no Código Civil, como ela é maior, competia a Eliana a ação. A legitimidade ativa no processo é da Eliana. O que é que a banca fez? Olha aqui, ó. Após Jaime adotar essa postura, a ação de investigação de paternidade, e Jaime foi citado pessoalmente, recebendo o mandado de citação sem cópia da petição inicial do processo. Em contestação, ele contestou, ou seja, ele foi citado. E aqui vem o primeiro problema. Foi a Leonora que ajuizou a ação. E não a Eliana. Ele não poderia ter citado. Ela não tinha legitimidade ativa. A ação não podia ter dado continuidade. Não poderia ter tido a ação. Foi o problema de legitimidade ativa. Mas o enunciado vem com o desdobramento do problema, ignorando um ponto central. Vamos continuar. Em contestação, ele contestou, alegou a nulidade da citação pela ausência de petição inicial. Olha, a nulidade da citação pela ausência da petição inicial e aduziu-se o irretratável recuso na realização do exame de DNA. E aí vem a primeira pergunta. É de se considerar nula a citação? Essa nulidade da citação é, em função que o enunciado está pedindo aqui, pela ausência de petição inicial. Ou seja, ele queria que no mandado de citação viesse a petição inicial, mas nesse tipo de ação não tem. Vamos ver aqui o gabarito. Não, trata-se de ação de filiação classificada como ação de família na forma do 693 CPC. Por tal razão, o mandado de citação deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, conforme o artigo 695 CPC. Essa resposta aqui está correta. Mas a lógica do raciocínio não. Porque você tem um vício anterior que é o da legitimidade ativa. O enunciado narra um erro do magistrado em mandar citar. E ainda tem a contestação. E isso não poderia ter acontecido. Ou seja, quem bolou a questão, jogou. Especificamente, ainda datou, botou a idade da Eliana, a criança, a moça, deu a idade exatamente para induzir o candidato a erro. E aí, quando vai responder, diz, olha, é nulo porque nem a ação podia ter sido recebida. E o fato da ação não poder ter recebido, e essa é a resposta, está correto. Ainda assim, não sendo a intenção da banca, isso está correto. Você tem duas alternativas corretas, porque você tem uma questão feita para reprovar. Essa questão aqui não está para avaliar, porque ela faz jogo de palavra. Ela induz um raciocínio para quebrar o candidato. Dá continuidade à situação problema, mesmo a situação problema, juridicamente falando, não poder ter tido nenhum tipo de continuidade. A questão está errada? Não. A resposta é condizente com o enunciado. A questão está errada? Está. Porque a Eleonora, a mãe, Eleonora, a mãe, não poderia estar no polo ativo da ação. Aí, se pergunta, isso é avaliar? Porque não está se avaliando o domínio jurídico nisso. Está se avaliando o jogo de palavras. Ainda assim, superada a ideia do jogo de palavras, a resposta dos candidatos, dizendo que Eleonora não podia ser a autora da ação, está correto também. Faz como? É esse tipo de questão que quebra o exame de ordem. Você pode avaliar, você pode, inclusive, fazer questões difíceis, mas isso aqui não é uma dificuldade técnica. Isso aqui é uma dificuldade semântica, isso é jogo de palavras. Força uma situação para induzir o candidato a erro, porque tinha um vício anterior à citação, um vício anterior à contestação, e que o enunciado passa batido para quebrar os candidatos. Está errado. Isso aqui é um peguinha master, um peguinha brilhante, brilhante, muito bem feito, me pegou, que eu tive que parar, meu Deus, olha isso aqui, imagina na prova, a pressão no candidato. Não dá. Não dá. Essa questão precisa ter seu gabarito ampliado. Eu não concordo com a anulação, tanto é que eu acho que a banca não vai anular. Mas que tem que expandir esse gabarito, tem que aceitar a outra resposta, tem. necessariamente. Porque desse jeito aqui, é mais um problema no exame de ordem que só acumula problemas e que gera descrédito. Ninguém quer o descrédito da prova. Ninguém quer fazer favor a candidato. Ninguém quer fazer favor a candidato. Fazer passar na marra a pulso. Só que é o quê? Justiça. A resposta que os candidatos deram está correta também em relação à legitimidade ativa nessa ação. E isso a banca não pode desconsiderar. Valeu.